E aí pessoal, chegamos aqui, vou abrir o portãozinho aqui para o motorzinho para vocês, o portão, é um portão grande, leve, né, ele tem um percurso um pouquinho reduzido também, ele fica um vão bem grande aqui, achei estranho, né, olha só, olha o vão que ele fica aqui, normalmente ele fica mais próximo lá, né, mas a abertura dele aqui é boa, esse aqui é o motor, eu preciso ver que ele abre para dentro, né, então vocês podem ver que é o motor da Pessinim, a Nice, né, então o motorzinho da Nice, o fuso é de meia, ele é bem fraquinho para clínica aqui, né, é uma clínica aqui, e tem muito movimento de carro, eles ficam abrindo e fechando, olha o barulhinho que ele já está fazendo. Acho que tem um ano de uso só, ele é bem lento também, ó, vou colocar o braço acionador aqui, para aquele menorzinho, né, de 1,40. Podem ver que está fazendo barulho, tá, a caixa está solta, a gente vai ver se a gente dá uma prendida nela, vou trocar esses suportes aqui, colocar aquele suporte fixo, a gente vai dar uma melhorada aqui já nele, tá bom? Ah, é engraçado também que eu soltei ele a primeira vez, soltei ele, ele dá a volta, ele não tem batente para segurar o portão ali, muito estranho, né, isso? Mas aquela coisa, a gente depois bola um batentezinho, apesar que o motor vai segurar ele também. Vamos começar aqui a medir meio, o solzinho está de rachar, mas é agora que fecha, né? Ah, tem um detalhe, está vendo isso aqui, ó, todos os motores da Nice, piscininha, a gente vê esse tipo de graxa aqui, aqui, como tem de a vazar, né? Então, vocês vão ver aí a diferença, vou já estar arrumando aqui, deixa eu mostrar o motor aí, ó, aqui a diferença do motor, da PPA, esse é o, vou mostrar aqui para vocês, ó, BV Potenza Jet Flex, o Fuso é de 5 oitavos, a gente já vai montar ele aqui, já vai mostrar para vocês aqui como é que vai ficar, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai deixar essa ferramenta aqui, ó, estou soltando ali, é que eu tenho que ficar segurando ele, ó, senão ele passa direto lá, a frente desce ali, olha isso. Normalmente o portão tinha que parar aqui assim, mais ou menos, né? Meio estranho, mas... Aí, pessoal, já colocamos ele aqui, ó, só que é o seguinte, aqui a gente jogou ele para cá, ó, tá vendo o nosso pote? A gente tem que jogar ele para esse furo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu aproximar aqui, ó, para esse furo. Porque aqui está dando uns 23, mas ainda tem que dar 25. E aí eu medi aqui, aqui está com 36, também está errado, tem que jogar ele um pouquinho mais para cima. Ainda tem que jogar mais ou menos aqui, ó, vai dar uns 30. Tá bom? Aí depois é só ver o motorzinho trabalhar aqui, hein. Vamos fazer esses ajustes aí já já. Aqui a gente ajeitou. Esse portão aqui, ele está bom, ele está bem... Apesar de algumas peculiaridades, mas ele está bem... Bem certinho. Então a gente está conseguindo desenvolver bem o serviço. Tem vezes que a gente tem que fazer bastante ajuste, ó. Se eu balanço aqui, ó, ó. Essa caixa aqui, ó, está com folga, ó. Não sei se vocês conseguem ver o parafuso aqui, ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar trocar esse parafuso, ou apertar melhor ele, colocar um rebite também. Esses parafusos aqui, ó, eles... Não sei por que que eles... Tem uns que colocam de inox, né. Aqui está de ferro, ele já está enferrujando, tá vendo? Então tipo, ou a gente coloca de inox ou até um rebite mesmo. Tá? Porque... Coloca mais um. Qual que é o problema de colocar mais um aqui, mais um aqui e outro ali? Porque quando coloca aquele tipo de motor, esse jet flex ele não tem tanta pancada. Agora esse daqui já tem mais pancada. O motor que estava aqui já tem aquela pancada, né. Ele tem o acionamento e ele balança todo, né. Ó, tá vendo que ele balança? Então a gente vai fazer o que? Vai fixar melhor ele. E esse daqui ele vai sair mais suave, né. Sem tanta... Sem tanta batida. Aí pessoal, montadinho já. A gente só está finalizando ali. A tampinha ali. Aí aqui, ó. É o seguinte. A gente... Tá vendo? Vai ajustar isso aqui, ó. E ver se vocês conseguem ver essa folga, ó. Ó. Tá conseguindo ver? Essa folga parece pouco, né. Mas olha o motor como ele balança, ó. Dá pra ver? Se eu pegar no acionamento aqui, ó. Olha isso agora. Olha isso. Inclusive até a caixa está meio solta. A caixa toda está solta, né. Não sei quantos parafusos eles colocaram aqui. Mas eu vou falar pra ela depois. Pra ela ver com o serradeiro. Ver se ele consegue fixar um pouquinho mais. A gente vai prender aqui, ó. E aí eu vou colocar o motor pra funcionar. Olha aqui, ó. Quase finalizado. Olha como é que ele fica, tá vendo? Vai ficar desse jeito assim. Em uma altura boa. E aí já já a gente vai finalizar ali. Só vou colocar um parafuso ali. Pessoal, finalizamos já aqui. Tivemos que fazer mais alguns ajustes. Já passei bastante graxa aqui também. É isso aí, ó. Coloquei na velocidade razoável aqui, ó. Mais um cento e cinquenta. Pra não deixar muito rápido. Tá bom? Vou funcionar ele aqui, ó. É isso aí, hein. Mais um serviço aí. Finalizado. Então, tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal